Agora eu vou dividir com vocês uma grande conquista. Em 50 anos de história, pela primeira vez uma mulher vai presidir a União dos Vereadores de Santa Catarina. A vereadora Márcia Leivinhate é a nossa convidada, está aqui no estúdio. Vereadora, presidente, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Obrigada pela oportunidade. Quero de pronto fazer um elogio para ti, porque pelo teu lugar de fala, você tem entusiasmado muitas mulheres. Eu vi tua entrevista essa semana com a Munarine e percebi o quanto você consegue colocar a gente também na cena. Dizer que é importante ter uma mulher em 50 anos de história. Então eu acho que o teu lugar é um lugar que contribui muito com a gente. Tem muita gente aplaudindo ali de fora a possibilidade de enxergar que a gente tem condições, capacidade, que a gente está pronta e que a gente sempre esteve pronta para ocupar os lugares. Bom estar aqui com você, conversando com toda a comunidade. Que coisa boa. Eu que agradeço. Gratidão pelas palavras. A gente está aqui todo dia nessa luta de dar espaço para causas importantes. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma causa importantíssima. As mulheres conquistando cada vez mais espaço. Porque a mulher, gente, o lugar da mulher é aonde ela quiser estar, do jeito que ela quiser estar. É uma honra tê-la aqui. Mais uma vez, agradeço a presença. Para falar sobre esse assunto, que além dos 50 anos, a primeira vez uma mulher presidindo, também foi a primeira vez que a eleição teve uma diferença significativa de votos. Porque sempre a diferença é muito ali. Se não me engano, na última foram cinco votos. Mas já houve eleição de um voto, dois votos de diferença. E agora, Moacir Pereira, inclusive, registrou. Está na coluna dele de hoje. 129 votos contra 46 votos para o vereador Pedro Cunha, de governador Celso Ramos. Então, é uma mulher em 50 anos de história e uma mulher que foi votada efetivamente pela grande maioria. Isso é muito importante. Aumenta, inclusive, a responsabilidade. E o que é importante? Porque o nosso coletivo é formado pela maioria de homens, não de mulheres. As mulheres são minorias nas câmaras de vereadores. Então, eu divido esse momento com todas as mulheres porque, de alguma forma, a gente conquista os espaços com o apoio das mulheres, mas também para chegar em espaços como esse, que são pluripartidários, que é no Estado inteiro, a gente precisa também ter um processo de articulação muito grande. E foi o que nós fizemos. A gente chegou com proposta, a gente chegou com articulação, a gente chegou com uma chapa que é suprapartidária, a gente não olhou para questões ideológicas, nós olhamos as regionalidades e, principalmente, discutimos o que nós queremos para o VESC para os próximos anos. Isso é importante. E nós saímos do evento com um clima muito positivo, inclusive com os vereadores que perderam, a quem eu parabenizo, inclusive, pela atitude. Disputar uma eleição é um ato democrático, é importante para a entidade. E ontem foi um dia na UVESC que todos saímos entusiasmados. A diferença foi de 73%, é um orgulho, e isso foi resultado de um grande processo de articulação de homens e mulheres. Os homens também estão querendo ver a gente nesses espaços. É preciso dialogar, se colocar e oferecer alternativas para aquilo que a gente se propõe a fazer. Com certeza. Porque nesse, Márcia, nesse mundo, a gente não tem como fazer lutas paralelas. A gente tem nossas pautas específicas, mas elas precisam ser compreendidas por todas as pessoas. As pautas das mulheres são pautas da sociedade. E a sociedade tem que nos abraçar, né? Para que a gente vá batendo na porta, às vezes, e às vezes vai chutando a porta para poder entrar. É um grande desafio. Se precisar, a gente chuta também. Chuta a porta. Foi no meu caso, porque me pediram, pediram, Marcela, você pode ser a secretária de mulheres da nossa chapa? Eu falei, não, quero ser presidente. E aí, o pessoal, então vamos construir, construímos. Vem do oeste, bom também, né? Muito bom, muito bom. É importantíssimo esse momento. E aí, o que vem pela frente? Porque, primeiro, eu queria que o telespectador entendesse o que é o VESC. O que é a União dos Vereadores de Santa Catarina? O que faz a União dos Vereadores de Santa Catarina? E qual é o próximo desafio, então, como primeiro presidente de mulheres de 50 anos? Primeiro, tem que entender o seguinte, que o poder legislativo municipal é o poder mais capilar do Estado de Santa Catarina. O vereador é o sujeito que olha, acompanha e sabe dos problemas do cotidiano das pessoas. E nós somos a maioria dos políticos em Santa Catarina. Nós somos quase 3 mil vereadores no Estado. Isso precisa ser colocado num movimento de protagonismo de construção de políticas públicas. Essa é a grande questão dos vereadores. Nós temos uma entidade, é uma organização, o VESC é uma organização de vereadores que fornece assistência técnica, jurídica, contábil, de comunicação a todas as câmaras de vereadores filiadas. Que promove cursos, que faz eventos, que promove essa questão da formação do vereador. Mas nós entendemos que é uma entidade política. Que nós temos que construir protagonismo na produção de políticas públicas. Isso em parceria com os prefeitos, em parceria com o governador do Estado. Nós temos que dialogar com o governo federal também, porque tem muita... Essa relação é estreita com o governo federal e com o governo aqui no Estado também. Assim como nos municípios. Nós queremos participar dos debates sobre energia no Estado de Santa Catarina, sobre infraestrutura. A gente quer discutir rodovias, ferovias. Até porque nas cidades onde tudo acontece... Exatamente, elas passam pelos nossos municípios, onde nós sabemos quais são as prioridades, Márcia. A gente sabe porque nós estamos lá vivendo ela todo dia. Então, o Executivo, nas três esferas, precisa compreender que a gente quer falar. A gente quer falar e a gente tem opinião consolidada. E nós queremos participar desse movimento. Então, nós precisamos ter... Eu defendi que a gente tivesse pauta política de desenvolvimento regional, de desenvolvimento do nosso Estado. Nós estamos lá em Chapecó, brigando para ter um centro de referência e reabilitação, como tem aqui em Florianópolis. E a gente só vai conseguir fazer isso num grande movimento que ultrapassa nossos municípios. Como que a gente discute abastecimento, que temos crises enormes que acontecem nos períodos de estiagem, sobretudo no período de verão. Como que a gente vai discutir questões relacionadas à saúde. Nós queremos sentar à mesa com a secretária Carmen para discutir. Temos propostas, temos ideias. Mas vamos trabalhar com planejamento, vamos trabalhar com o planejamento estratégico a longo prazo para essa instituição, porque ela também passa por suas dificuldades. Uma entidade de 50 anos, nesse momento, precisa ser remodelada, ser reorganizada. E nós temos um desafio muito grande, que é aumentar a representatividade da entidade. Porque hoje, dos 295 municípios, só 67 são filiados. É pouco, é muito pouco, menos que a metade. Nós viemos com a proposta de construir uma federação de vereadores. Talvez no modelo semelhante ao que temos na Associação dos Municípios, na FECAM, porque poderá criar, então, essa condição de a gente ter todos os municípios associados. E vamos fazer isso. Tem modelos para isso. Tem a proposta que é, por exemplo, a articulação com as associações regionais de vereadores, que são boas, são fortes e podem vir para o modelo de integração junto à união dos vereadores no Estado. Mandato de dois anos? Mandato de dois anos. Começa em? Maio. Maio, agora. Agora, desse ano. Não preciso nem dizer, né? Presidente Márcia Levinhati, conta com a gente aqui, espaço aberto, garantido, para a gente dividir todas essas informações e todas essas novas conquistas para a união dos vereadores de Santa Catarina, agora então presidida por uma mulher. Mais uma vez, parabéns, sucesso, boa sorte, conta com a gente. Até uma próxima. Márcia, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, bom dia a toda a comunidade. Obrigada igualmente, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Boa viagem de volta para o Chapeco. Obrigada, pegamos estrada daqui a pouco. Então, vai com Deus, boa viagem. Obrigada.